O conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, vem para o Brasil na próxima semana. Vamos conversar ao vivo mais uma vez com a repórter Carolina Bellin, que vai trazer os detalhes da informação para a gente. Carol, com quem o norte-americano deve se encontrar por aqui, hein? Bem-vinda de volta. Com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E olha que por um motivo bem específico, esse encontro aí para ajustar uma data de um futuro encontro entre Lula e o presidente norte-americano Joe Biden. Lula diz que tem a pretensão de ir até os Estados Unidos e se encontrar com Biden antes de 1º de janeiro de 2023. Quer dizer, antes de assumir a presidência. Ontem, em coletiva de imprensa, ele inclusive falou sobre essa pretensão desse encontro com Biden, dizendo o seguinte, temos muitas coisas para conversar porque os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática, tanto quanto o Brasil. O estrago que Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que Bolsonaro fez no Brasil, Jesse Lula. Nessa sexta-feira, também o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, confirmou a vinda de Sullivan para o Brasil na segunda-feira. Confirmou esse encontro com Lula, assim como o encontro com representantes do governo de Jair Bolsonaro e também confirmou a intenção de que Joe Biden pretende também receber Lula e se reunir com o presidente eleito. Volto com vocês no estúdio. Tá certo. Carolina Belinda, daqui a pouco ela volta com muito mais notícias e informações aqui no Jornal da Manhã.